Bom, primeiramente o Evangelho, Lázaro, ele é a boa nova da salvação oferecida por Deus gratuitamente em seu Filho Jesus Cristo, quando nós, pela fé, nos apropriamos desse presente. Limitar o Evangelho, apenas uma pessoa, por exemplo, que está passando uma dificuldade, dificuldade, seja financeira, seja de saúde, seja prisioneira de algum hábito ou vício, de alguma mazela da vida, pode levar algumas pessoas a pensar assim, bom, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu sou próspero, e eu vivo em paz com a minha família, com os meus amigos, a minha vida é muito boa. Por que que eu preciso do Evangelho? O Evangelho é para aquele que está arrebentado emocionalmente, aquele que está caído moralmente, aquele que está enfrentando uma crise, seja pessoal, familiar, seja no trabalho, mas o Evangelho é uma oferta de Deus, não apenas porque estão arruinados, para todo ser humano, porque aquele que está vivendo na prosperidade, na saúde, na bonança, ele tem tanta carência do Evangelho, como alguém que está na sarjeta. Ele está tão afastado de Deus, ou tão perdido, quanto qualquer outra pessoa. O argumento de Paulo aos romanos, é que tanto os pagãos, que se renderam à imoralidade, à idolatria, à imoralidade, quanto os moralistas, quanto os judeus legalistas, todos estão encerrados na mesma realidade, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, o Evangelho é para todos os homens, não há um cidadão, uma pessoa neste mundo, não importa a cor da sua pele, não importa a conta bancária, não importa os diplomas da parede, todos precisam desesperadamente do Evangelho, porque não há salvação a não ser em Jesus. E só Jesus pode salvar. E essa é a oferta do Evangelho. Se por acaso estou, domingo a domingo, frequentando uma igreja, e essa igreja se diz, então, pregadora do Evangelho, como eu posso, ao ouvir, domingo após domingo, identificar se, de fato, aquela igreja está pregando o genuíno Evangelho de Cristo? Bom, é preciso ser crente iberiano. A igreja de Bereia, é uma igreja que Paulo fundou na sua segunda viagem missionária, e aquela igreja criou um hábito, de sempre que um pregador ia abrir a Bíblia para pregar, ela conferia, se aquilo, de fato, estava alinhado com o ensino das Escrituras. Nem todo mundo que diz que está pregando a verdade, está pregando a verdade. É preciso que aquele que está ouvindo, tenha ouvidos atentos, tenha filtro, tenha capacidade de olhar, de ouvir, e dizer, então, isso aqui está escrito mesmo, nas Escrituras, é assim mesmo. Mas se divergir alguma coisa da Escritura, ele falar, olha, isso aqui está errado. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Então, não apenas o pregador tem o compromisso de pregar a verdade, mas quem está ouvindo, tem que ter filtro, para saber se o que está sendo pregado, é a verdade. Agora, para que haja esse filtro, é preciso estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Nós vivemos na geração mais privilegiada, no sentido de acesso ao conhecimento, inclusive o conhecimento bíblico, doutrinário, mas vivemos também, ao mesmo tempo, uma geração analfabeta da Bíblia. Então, para nós termos crentes maduros, crentes que amam a verdade, que pregam a verdade, que primam pela verdade, é preciso que tenhamos crentes comprometidos com o estudo das Escrituras, da Palavra de Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma O que é isso?